O meu nome é Bruno Medronho e sou investigador na Universidade do Algarve, no laboratório de biotecnologia vegetal. O projeto tem como objetivo a dissolução e regeneração de celulose para a produção de fibras textas, eventualmente. Em termos de inovação do projeto, eu diria que existem duas vertentes muito importantes. Por um lado, a parte científica, a abordagem diferente, a visão diferente. Por outro lado, o problema em si, que me parece bastante interessante. O algodão tem muitos problemas, os materiais sintéticos têm muitos problemas associados, de sustentabilidade, problemas sociais, económicos, ambientais. Portanto, temos que pensar em alternativas mais amigas do ambiente, mais verdes e o material agroflustral é, sem dúvida, uma alternativa muito promissora. Toda a literatura focava uma série de interações que, de um ponto de vista químico, estão corretas, fazem sentido, mas que não são a causa única para perceber o problema. E nós decidimos claramente, bem, isso é importante, mas não é só isso. É importante contemplar outro tipo de interações. E foi essa abordagem alternativa que nós introduzimos ao problema, essa visão diferente, que tornou possível o desenvolvimento de novos sistemas e perceber o comportamento dos que já existiam. Realmente, o termo equipa pluridisciplinar, com diferentes valências, possibilita olhar para a questão de diferentes ângulos. Portanto, ter químicos, físicos, quem produz a polpa de papel, quem produz as próprias árvores, quem transporta, os biólogos, os bioquímicos. Cada um faz parte, é uma engrenagem que faz parte da mesma história. Portanto, tirando peças dessa engrenagem, eu diria que a possibilidade de sucesso diminui consideravelmente. Legenda Adriana Zanotto